E aí galera, mais um vídeo aqui no meu canal, Tô de Reina Grosa Vou pôr, vou ver, novo vídeo aqui dos 7 minutos, como vocês podem ver Aqui dos 7 minutos, eu não vi ele ainda, eu boto aqui tudo, sem expôs Eu não vi ele ainda, então vou ver agora, espero que vocês gostem, se gostam Deixem um like e se inscrevam no canal E aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Link na descrição, vai lá galera Vamos ver Um vídeo tá bom Isso aí Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar, voltar por cima igual linja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu cresço um garoto sozinho, julgado, portando os chinos da fila da folha Olham pra mim, mas não vendo meninos, só vem disfarcer de um demônio Hakusa Eu não tive família, ninguém vai chutar, meu choro Precisei apanhar muito pra vender e sobreviver Olha eles com morte, eu não me machucam Agora só me dá uma vontade de vencer Mesmo que eu não tenha nascido um gênio Mesmo que eu tenha que me esforce em dobro Mesmo que eu seja um maldissuado Eu nunca desisto porque eu tenho um sonho Eu vou morrer porque ele não é uma realidade O mundo vai conhecer minha força de vontade Com a dinheiro não dá eu vou fazer vir a verdade Naruto do Maki, vai ser o cara Então duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou outra criança, não para o conhecimento Eu não sei o que é desistir Mil motivos pra chorar Eu ainda busco o meu sorriso Estou aqui, tentaram me rendir Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Eu senti no chão, nunca mais duvidar de mim Saberam que eu sou mais que o de Churiki Eu tenho uma partida do fogo nunca se apague Eu tô até que minha vida acaba Usar de um roca, garoto não morre Meu jantar, lindo de azul por um vermelho cabeceiro Eita, eu gosto Deixar você com medo é tão fácil assim Não tem razão pra viver É muito pior do que dar burro Sangra minha alma de tanto esforço Mas nada importa, eu tenho um sonho Eu venho pra mim, pra todos que eu consigo Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos Estou sofrendo vidas pelo meu caminho Eu decidi escrever o meu próprio destino É que eu nunca tinha escolha Pra mim era bem só um burro Condulando a raposa Um esprovo de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Tô sempre preparado pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto a dar com a minha palavra Todos vivem, eu não estou desagredindo Todos na minha vida Vou conhecer o meu demonírio Vou me tornar uma lenda viva Eu sou a criança da profecia Não, não Olá, tá bom Eu sou a criança da profecia Eu sou a criança da profecia Então galera, foi um vídeo meio pequeno Mas se gostou, se inscreve no canal Esse foi o vídeo, vou encerrar por aqui A saga Mindscript Se vocês comentarem muito, vai ter Então, espero que gostaram